Seja bem-vindo à aula de número 17 do caderno do aluno, volume 3 do primeiro ano do ensino médio, em que nós vamos fazer a explicação e resolução das atividades 22, 23 e 24, certo? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de logaritmo, nessa atividade 22, que é o seguinte, é possível escrever cada número positivo n como uma potência de 10. Se n igual a 10 elevado a n, então n é igual a log de n na base 10. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu posso escrever qualquer número positivo na potência de base 10. Então, por exemplo, ele diz o seguinte, 625 é igual a 5 elevado a 4ª. Por quê? Porque se você fizer 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, 125 vezes 5 vai dar 625. Então, como é que eu escrevo esse número em log? Bem, para escrever isso aqui em log, eu posso fazer o seguinte, a gente já sabe, então, que isso daqui é a representação exponencial, a representação logaritmo vai ser o quê? Então, vai ser log, escrevo log, a base do expoente aqui é a mesma base do log, certo? Então, 5 fica aqui. O 625, que é o logaritmando, ele fica aqui e isso vai ser igual ao expoente, que no caso é 4. Então, 625 é igual a 5 elevado a 4, isso é a representação exponencial, trazendo para a representação logarítmica, eu tenho, então, que log de 625 na base 5 é igual a 4. Então, eu tenho que observar qual alternativa tem essa resposta aqui. Então, se a gente observar bem aqui, a única que vai ter é a alternativa A, certo? Esse cara aqui. Então, essa é a alternativa correta. Bem, muito simples, né? A gente já viu nas aulas anteriores como fazer a conversão, a gente pode ir do log para o exponencial e do exponencial para o log. Se você, só relembrando aqui novamente, então, a estrutura exponencial é essa, A elevado a X é igual a... Vou fazer em vez de X, vou colocar assim, A elevado a B é igual a C. Então, log de B na base A é igual a 6, certo? Em que o resultado, que é o expoente do exponencial, que é representado o C, é o logaritmo, o B é o logaritmando e o A é a base. Aqui na exponencial, o A aqui é a base, o B é o expoente e o C é a potência, certo? Que é o resultado. Bem, então, vamos para a atividade 23. Ele diz o seguinte na atividade 23. O resultado de log de 128 na base 2 é... Bem, então, vamos montar aqui, ó. Vamos montar que eu não sei entender. Vou pegar isso aqui. Não tem muito espaço, mas a gente vai tentar fazer aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Ele fala que log de 128 na base 2. Então, vamos escrever isso aqui. Então, eu vou escrever que log de 128 na base 2 vai ser igual a x. O que significa? Significa, então, transformando isso aqui em exponencial, eu tenho que ter um 2 elevado a x, que vai ser igual a 128. Bem, isso aqui a gente já viu lá quando a gente viu a exponenciação. Então, a gente dá para fazer isso, resolver esse log através da ferramenta de exponenciação. em que eu pego esse 128 e fatoro, deixo na mesma base do 2. Então, para fazer isso, vou fazer aqui do lado. Então, eu vou pegar 128 e vou ficar dividindo por 2 até chegar em 1. Até que o resultado dê 1. Por quê? Porque já que aqui a base é 2, eu tenho que encontrar aqui uma base 2, certo? E um expoente. Então, vamos lá. Então, 128 por 2 vai ser 64. Então, aqui tudo tem que ser por 2. 64 por 2 vai dar 32. Por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Então, quando eu cheguei em 1, eu paro. Conto quantos expoentes eu tenho aqui. Quantos dos dois eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui é 2 elevado a sétima, certo? Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo 2 elevado a x é igual a 2 elevado a sétima. Então, esse x aqui, isso aqui vai embora. Esse x vai ser igual a 7. Então, qual é a alternativa que tem isso como resposta? Então, eu quero descobrir quem é o valor de x. Eu achei o valor de x é 7. Porque eu coloquei log de 128 na base 2. Vai ser igual a x. Porque ele quer saber quanto é que vale esse log de 128 na base 2. Então, como eu não sei a resposta, eu chamei de x. Transformei esse logaritmo em exponencial. Certo? E resolvi, através da ferramenta de exponencial, obtendo como valor x é igual a 7. Então, a única alternativa correta aqui é a alternativa C. Esse cara aqui, certo? Bem, e por fim, nós vamos fazer a nossa última atividade de hoje, que é a atividade 24. Vamos lá, então. O que é que ele está querendo dizer aqui? Sejam A, B e C, três números reais. Tais que log de B na base A é igual a C. Então, o valor de log de AB na base A é... Então, vamos ver. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Primeiro, vamos escrever isso daqui, essa estrutura aqui, igual como a gente fez anteriormente. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que log de B na base A é igual a C. Isso é uma afirmação. Certo? Ele está afirmando que esse log de B na base A é igual a C. Pois bem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, o que eu quero saber é o seguinte. Esse log de A vezes B na base A, o que é que eu posso fazer com ele? Bem, vamos lá. Então, primeiramente, vamos escrever isso daqui. Vou separar aqui, para que a gente possa ter um pouco de espaço para trabalhar, já que o caderno do aluno, ele não nos dá espaço suficiente para resolver as questões. Então, a gente tem que usar todo o espaçozinho que a gente tem aqui. No seu caso aí, para ficar bem arrumadinho, você pode fazer no seu caderno de matemática e depois escrever aqui, nessas atividades, no caderno, para indicar que é a resposta que você fez no seu caderno de matemática. Pois bem. Então, o que acontece? Então, eu tenho que log de A vezes B, eu posso escrever assim, A vezes B, certo? Na base A vai ser igual a X. Bem, o que eu posso fazer com isso, então? Eu posso fazer o seguinte, determinar que esse log de AB na base A igual a X, eu posso converter ele em exponencial. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar A elevado a X igual a A vezes B, certo? Até aí? Veja bem. Esse A vezes B, certo? É esse cara aqui, certo? Esse A vezes B é esse cara aqui. Eu converti esse log em exponencial. Bem, eu quero, com isso, determinar qual vai ser o valor de B. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esse B sozinho. Vou isolar esse B e deixar esse B sozinho. Então, aqui, quando eu fizer isso, ele vai acontecer o seguinte. Eu vou copiar tudo isso daqui. Assim, A elevado a X dividido por A vai ser igual a B. Veja só, olha só o que está acontecendo aqui, olha só o que está acontecendo. Eu tenho, nesse caso aqui, o seguinte. Eu tenho que esse A elevado a X dividido por A igual a B, eu posso fazer o seguinte com ele. Eu usar aquela propriedade de potência, certo? Que quando eu tenho as bases iguais, eu pego a base e subtraio o expoente de cima pelo de baixo. Quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1. Então, eu vou escrever isso daqui. Então, vai ficar o seguinte. Vamos para cá agora. Vai ficar, então, B igual a A. Copio. Então, o expoente de cima menos o expoente de baixo vai ficar o quê? X menos 1. Certo, até aí? Então, eu trabalhei primeiramente com esse cara aqui. Então, veja bem. Eu trabalhei primeiramente com esse cara aqui. Aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte. Vou trabalhar agora com esse log aqui. Por quê? Porque ele já falou para mim que esse log aqui, log de B na base A é igual a C. Então, o que eu vou fazer aqui? Veja bem. Vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar, vou até fazer aqui de uma outra cor. Vou marcar aqui de azul. Certo? Azul não. Vou marcar de outra cor aqui. Esse laranja aqui. Vou marcar com essa cor aqui. E vou trabalhar com essa cor para a gente não misturar a ideia. Então, vamos lá. Então, eu vou copiar ele aqui. Vai ficar, então, log de B na base A é igual a C. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho... Transformando isso aqui em exponencial. Então, A elevado a C igual a B. Isso aí a gente já viu. Então, por esse motivo foi que eu trabalhei com B aqui. Porque eu trabalhei com B. Para que ele me permitisse trabalhar. Porque eu determinei aqui, achei o valor de B. Para me permitir trabalhar aqui agora. Porque A elevado a C igual a B. Bem, com isso daqui eu não consigo fazer nada. Mas, se eu tiver um A aqui, uma outra base A aqui, eu consigo trabalhar. E isso vem daqui. Vou fazer uma ligação aqui para você entender melhor o que eu estou dizendo. Esse B aqui, é esse B aqui. É o mesmo B. Então, eu posso substituir esse B por esse cara aqui. Quando eu substituir por esse cara aqui, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar assim. Vou puxar aqui uma setinha de novo. Vou ficar com A elevado a C igual a A elevado a X menos 1. Então, veja bem o que eu vou fazer. As bases agora aqui são iguais. Então, eu posso mandar essa base embora. Mandar essa base embora. O que é que sobrou? Sobrou C igual a X menos 1. O que acontece agora? Para determinar esse valor de X, eu pego o quê? Esse menos 1 vem para cá como mais 1. Então, X vai ser igual a C. Esse menos 1 vai para depois da igualdade como mais 1. Então, fica X igual a C mais 1. E onde é que eu tenho C mais 1 aí? Na letra B. C mais 1 ou 1 mais C é a mesma coisa. Certo? Ficou com dúvida? Posta nos comentários, certo? Que eu respondo depois para você. Bem, então, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai desenvolver a explicação e resolução da atividade 25. Cadê? Esse caderno é meio maluco. Então, essa é a atividade 20, 23, 24, 25 está aqui. Certo? Mas antes de desenvolver essa atividade 25, vai ter toda essa tabela aqui. Então, eu não vou passar essa atividade como lição de casa. Porque antes eu vou fazer a explicação disso aqui tudo, certo? E só após eu fazer essa explicação, é que a gente vai começar a fazer a resolução dessas atividades seguintes. Então, mais uma vez. Ficou com dúvida? Posta nos comentários. Hoje é só. Fico por aqui. E foi. Tchau.